Completamente unido com Cristo. Filipenses 3, 1º capítulo, versículo 1º Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem junto, unidos com o Senhor. Não me aborrece de escrever repetida o que escrevi, pois isso contribui para a segurança de vocês. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo. Porque os que recebem a verdadeira circuncisão, fomos nós, e não eles. Nós não adoramos a Deus por meio de seus espíritos. E nós alegramos na vida que temos a união com Cristo Jesus. Que em vez de pormos nossa confiança em ser unha religiosa, como circuncisão, É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas, se alguém pensa e pode confiar nelas. Eu tenho ainda mais um motivo para pensar assim. Enquanto a lei foi circuncidado, quando tinha oito dias de vida, sou israelita de nascimento da triboa de Jerusalém e do sangue hebreu. Enquanto a prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja, quando o cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém pode me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo completamente perda. Comparado àquilo que tem um muito mais valor. Isto é conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus, por causa de minhas obediências à lei. Pois agora é por meio da fé, da minha fé, em Cristo que sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder de sua ressurreição. Quero também tomar parte do seu sofrimento e me tornar como Ele na sua morte. E com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. É assim que Deus colocou em nosso coração. Aqui é uma mensagem que Paulo está mencionando. Que ele vivia da lei, né? Ele vivia crendo na lei. Então tudo que Deus falava através da lei, que foi a lei de Moisés, né? Que veio, foi entregada por Deus a Moisés para que os judeus cumprissem essa lei. Então Paulo foi alguém que tentou cumprir a risca isso. Mas não sabia que ele estava errando. Porque para ele, ele estava fazendo o correto. Então quando Cristo morre na cruz e entrega e recebe todos os nossos pecados sobre si e entrega sua vida por nós pela salvação eterna e o povo começa a persegui-lo, né? Porque não compreende o que Jesus fez. Não compreende que a graça que Jesus derramou era para a salvação. E nós não precisávamos mais nos preocupar com a lei. Porque a lei, a lei para nada servia. A lei para nada serve, né? Na realidade ela serve só como instrução de conhecimento, né? Mas a graça não. A graça nos liberta. Porque a graça traz algo que é muito mais valioso do que você viver tentando cumprir coisas que você não vai conseguir. Porque o Espírito Santo nos revela sempre que nossa capacidade de cumprir, a lei foi nula no fim. Ninguém teve capacidade, ninguém teve condição. Então teve necessidade de Jesus vir para que nós pudéssemos verdadeiramente sermos salvos. E salvos corretamente, de forma certa. Então por isso que a graça nos dá a verdadeira certeza de que já somos mais que mais cumpridos, de que já vencemos as diversidades desse mundo. E já vencemos os problemas que batem a nossa porta. É isso. Então, Paulo, nesse momento ele cita, né? Que ele já não tinha mais a obrigação de ficar preso à lei. Mas que ele vivia na graça agora em Cristo Jesus. E ele cita isso com um carinho, um amor profundo a Cristo. E fica para nós essa mensagem, para que nós venhamos a ter sabedoria, discernimento e capacidade de sermos dignos de glorificar o Senhor. Todas as bênçãos e glórias que ele derramam sobre nós. É isso, meu irmão, minha irmã, minha irmã. Deus abençoe todo o mundo. 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 Amém.